É galera, tô com o bato imóvel aqui Pessoal, eu tô no pico top aqui agora Né? Onde eu moro Tem uma paisagem top Só que pra mim chegar lá, cara Eu acho que eu vou ter que fazer uma caminhada aqui dentro do mato É galera Pico sombrio Bonito, é um lugar aqui onde a galera vem fumar uma maconhazinha e tal, né? Dar uma relaxada Dar uma namorada com uma gata Botar uns pensamentos em dia Mas é um lugar top Top demais, cara Vou mostrar pra vocês Essa quarentena, nada pro cara fazer, meu irmão Tem a galera ali fazendo um aeróbico Mas eu não sei se eu vou conseguir chegar lá, bicho Não sei, cara Se tem caminho aqui, galera Na íntegra pra vocês No meio do nada Cheio de mato pra caramba É que eu vou chegar naquele pico Se nesse aqui tem vigia Vigia pode vir querer meter bala O lugar é bonito, galera Bonito demais Mas também não é fácil você chegar lá, não, viu? Eu lembro que aqui antes tinha uma estrada, cara No meio do mato Só vou chegar aqui, bicho Eu vou me cortar aqui Mas eu vou encontrar esse lugar, galera Bonito, bicho Se chama Baubá O lugar aqui Baubá Caramba, aqui tem uma pista Ficado pisar em cobra Desse Baubá, hein, cara? Eu lembro dele, galera Eu não sei onde fica Mas, meu irmão O lugar é top Eu quero agradecer a vocês aí Que estão acompanhando o meu trabalho aí no YouTube, né? Sabe que aqui tem vídeo de tudo, cara Uma hora é vitamina Outra hora é motivação Outra hora é zoeira Humor Treino Dieta O que você encontra de tudo? Só não estou encontrando A estrada, né? A verdade é essa A galera já está indo para o Baubá E aí, bro? Está difícil encontrar essa mata aqui, hein, pai? Aquele lugar é massa, galera Vou mostrar para vocês aqui, bicho Esse YouTube está doideira com o bicho Galera, eu tenho uma coisa para dizer com vocês, cara Muito importante Meu irmão Seja Quem você é, cara Não mude sua essência Não mude A pessoa Tem que gostar de você Pelo que você é, meu irmão Beleza? Não finja ser quem você não é Ali é um sítio Pegava a manga ali direto E aqui é a subida para o Baubá Eu vejo muita gente aí, cara Querendo ser o que não é, meu irmão Eu sou uma pessoa, cara Diferente de todo mundo Diferente de todo mundo Eu sou aquilo que ninguém quer Que eu seja, entendeu? E eu não tento agradar ninguém, não, cara A galera de bike aqui, ó Tenta agradar ninguém, não Nem Deus agradou o homem A verdade é essa Quem sou eu Que vou tentar agradar alguém Então, cara Faça aquilo que você quer fazer Respeita o próximo Ame mais Respeita a mulher que está com você, cara Para tudo ali Respeita o amigo A amizade de verdade Não tem preço Olha o pico Pico sensacional, hein, galera? Olha Pico lindo, cara Ó Ia dar um aeróbico, né? Daqui a pouco vou dar um treino Estou treinando numa cidadezinha aqui próximo Dá 18km de De caminhada Caminhada não, de carro, né? Então é isso aí, pessoal Já tentei, cara Já tentei Mudar Porque as pessoas gostavam, né? Pô Cabelo Todo mundo achava meu cabelo feio E aí cortava o cabelo Porque a galera achava O cara me chamava de Nojento na internet Não dormia, cara Tirava o meu sono Hoje não Hoje o cara me chama de nojento Eu fico dando risada Entendeu? Hoje eu tenho mente blindada, bicho Mente blindada Você tem que ter a mente blindada Para tudo, cara Para tudo Beleza? Como eu falei para vocês Comecei meu trabalho, cara No YouTube Dois mil Dois mil e onze, né? Então é uma jornada longa aí Então Beleza, galera? Tamo junto Ó Que pico top lá em cima Hoje eu vejo muita gente, cara O ser humano, galera Não é nada, cara Nós não somos ninguém A gente é só apenas Uma folha no vento Vejo tanta gente, cara Com dinheiro E não tem o principal Não tem saúde Tá entendendo? O cara quer ser dono do mundo Porque tem um carro Porque tem bens É uma doideira, bicho O que importa, meu irmão A gente morre A gente não leva nada da terra O que importa é o que fica aqui A galera vindo aí do pico E aí, bro, beleza? Beleza, irmão E aí, bro, damos nós Não pode, galera Desmerecer ninguém, cara Entendeu? Não sou melhor Sou pior do que você Sou apenas diferente, cara Sou um moleque sonhador Que cresci na vida Devagar Tudo aconteceu Na minha vida devagar, cara Nunca tive pressa Pra nada Entendeu? Não tenha pressa, galera Pra realizar seu sonho, não, cara A vida é uma escada É um passo de cada vez A galera deixou a bike aqui Mais uma bike A galera sobe isso de bike O ponto soco é sensacional É um lugar mesmo Pra você vir, cara Esquecer o resto, né? Não vou nem Chegar filmando Porque não sei se a galera Pode estar Filmando ou não, né, meu irmão? E é embaçado também, né? Quero filmar esse tipo de coisa E não vou pegar na íntegra, não O pico aqui é top demais, cara Lindo Ó Ó Tu é doido, meu irmão Quando eu lembro, cara Que eu, moleque Andava isso aqui tudo, cara Pra pegar ganhamun Tudo Cinco da manhã Com Bolacha Manteiga Pão com salsicha Venci na vida Mas não foi fácil, não, cara Levou tempo O sucesso leva um tempo, cara É da noite pro dia Que as coisas acontecem, galera Tenha paciência Tenha paciência Em tudo que você for fazer Na sua vida Tenha paciência, cara Não seja um cara apressado Apressado Come cru Beleza? Olha lá o baubá Pico top Que é sinistro, cara Tô filmando tudo pra vocês Sem corte, galera Dá subida Da entrada Até o chegado aqui do mato Pico aqui é top Vem aí, ó Lindo demais Olha as fotos Eu nunca subi aí Nesse pé de pau E aí E aí, brother Tudo bom? Beleza, meu irmão? Beleza, meu brother E aí, galera Essa árvore tem quantos anos, né, brodão? Porrada, né? Mais de 200, né, bro? É A galera vem aqui, ó pessoal Baubá Chamando essa árvore Pra abraçar uma árvore dessa, cara Tem que ser umas 10 pessoas Aqui Top demais É bonito Muito bonito Rodeado pela Pela natureza Bonito demais Se ligou, galera? A galera vem aqui, ó Deixa os nomes Escrito Pra subir é embaçado Não dá pra subir, não Cara, pra subir aqui Tem que ser embaçado Então é isso aí, galera Mostrando pra vocês aí Mais um ponto turístico De Pernambuco Ponto de Galinhas A situação aqui tá precária, cara Tem ninguém Doideiro Sinistro mesmo Olha lá o mar Aqui de cima você vê o mar todo lá Olha lá A beira-mar de Porto Olha lá, galera Que top, cara Olha lá o pico Tá doida? Ó Aqui de cima você vê tudo